O amor de Aristóteles é alegria, passagem para um estado mais potente do próprio ser. Nesse momento você me ouve e pergunta, professor, se Platão foi um grande mestre e disse que amor é desejo pelo que falta, se Aristóteles foi um grande mestre e disse que amor é alegria pelo que não falta, com qual dos dois eu fico? E nesse momento quem fala sou eu, fique com os dois, nada te impede de amar o que você não tem e quando você ama o que você não tem, você chama isso de Eros. Ou desejo. Mas nada te impede de amar também o que você já tem. E quando você ama o que você já tem, chame isso de filia ou alegria. E para você perceber como são os dois complementares, eu me lembro que no ano passado em outubro eu dei muitas palestras, a categoria que mais gosta de me ouvir são médicos, outubro tem o dia do médico, é mês de capitalizar. Eu fiquei tanto tempo fora de casa que eu não tinha nem chave para entrar. Toquei a campainha, minha esposa abriu a porta com um sorriso e eu decidi compensá-la com um galanteio. E disse a ela, esse tempo que eu fiquei fora me permitiu perceber que amo você muito a moda de Platão, eroticamente, te desejo demais quando você não está. Mas agora que você abriu a porta, agora que a falta se fez presença, eu me dou conta de que amo muito você também à moda de Aristóteles. Deus, na presença, teu sorriso me encanta, tua presença me internece, teu abraço me contagia, tudo em você é alegria no encontro. E aí fica evidente que se você ama alguém quando esse alguém não está desejando que estivesse, quando você ama esse alguém, quando esse alguém está alegrando-se com o encontro, não sobraram outras possibilidades. Se você ama na falta e na presença, é porque você ama, e ponto final, na falta desejando, na presença se alegrando.